Olá! Seja bem-vindo ao Fuxico Gospel Minuto. Vamos ao resumo do que acontece no mundo gospel. Último posto de Ludmilla Ferber revela a crença e a aliança eterna. A pastora e cantora gospel Ludmilla Ferber está em um tratamento contra um câncer no pulmão. A notícia pegou o meu gospel de surpresa e comoveu artistas e admiradores da artista, que não para de enviar mensagens de apoio à pastora. Mesmo durante as difíceis sessões de quimioterapia, Ludmilla tem procurado se manter ativa em seu ministério e continua aceitando convites. Recentemente, a pastora ministrou na IPAM, Igreja Profetizando as Nações, da amiga e também pastora Fernanda Abrão. Ao longo de todo o tratamento, ela vem publicando mensagens e fotos nas redes sociais. Ludmilla Ferber está usando um lenço na cabeça para esconder a queda de cabelo, efeito causado pela quimioterapia. Sem se deixar bater pela doença, na última postagem da pastora no Instagram, que fez há cerca de três dias, ela aparece vestindo uma camiseta da seleção brasileira e, ao fundo, um arco-íris completa o cenário deslumbrante. Na legenda, Ludmilla escreveu Uma aliança eterna de graça, bondade, justiça e misericórdia. Um sinal de Deus sobre os céus de nossas cabeças. Eu creio, e nada vai destruir essa aliança. O deputado federal e pastor evangélico Sorte Nescavalcante atacou durante o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, em defesa do vereador Fernando Holliday. Ciro chamou o vereador de Capitãozinho do Mato durante uma entrevista à rádio Jovem Pan, na manhã da última segunda-feira. A fala do pré-candidato à presidência foi interpretada como um preconceito racial, já que Roliday é negro. Durante sua fala no plenado da Câmara, o deputado usou cerca de quatro minutos para se manifestar contra o presidenciável. Esse pretenso candidato à presidência da República, ele é uma prostituta de partido. Ciro Gomes, você é um caloteiro e gosta de dar uma de coronel de cangaço no Nordeste. Com o democrata Ciro Gomes, tire as suas mãos sujas do nosso partido. Viva o Fernando Holliday, parabéns vereador de São Paulo. Esse foi o resumo do Ofuxico Gosto por um minuto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado. Lembrando que todos os dias, às 10 da manhã e às 9 da noite, tem vídeo novo no canal. Um grande abraço e até mais!